Essa semana foi um pouco corrido, não consegui trabalhar no game tanto quanto gostaria, mas deu pra finalizar o level anterior e criar outro. Nesse level, implementei várias mecânicas, entre elas uma especial que eu quero falar sobre. Fala galera, beleza? Marques falando com vocês, e aí, como é que vocês estão? Eu criei um sistema de girar uma espécie de leme, e esse leme fazer girar uma determinada plataforma. É uma mecânica legal, pois dá pra montar alguns quebra-cabeças pra deixar o gameplay mais interessante. A cor da plataforma está diferente do restante do cenário, mas isso será corrigido depois. Nesse caso, trabalhei com 3 lemes e 3 plataformas, cada uma funciona de maneira independente. O vogador precisa girar todas e deixá-las na combinação correta, para que ele consiga avançar no level. É uma mecânica simples, porém, para tentar dificultar um pouco, coloquei alguns inimigos posicionados em lugares estratégicos, pra tentar barrar o avanço do jogador. Esse sistema que fiz é bem interessante, pois posso adicionar quantas forem necessário, sem muito esforço para isso. Criei um game object que chamei de Puzzles Manager, e ele vai gerenciar todos os puzzles do level. Dentro dele tem um script com alguns arrays, onde vou adicionar o leme e a plataforma correspondente de cada novo puzzle que eu adicionar. Seu script é bem simples, basicamente tem um método que cuida da rotação do leme e da plataforma. Assim que o vogador acionar, ela pega o ângulo atual e adiciona mais 90 graus. E para que a rotação não aconteça de maneira brusca, suavizei com o Lerp Angle, e com isso nós temos a rotação acontecendo em tempo real, e não apenas a transição imediata de um estado para o outro. No script do leme, eu fiz uma verificação para que o jogador só consiga ativar a rotação se estiver colidindo com o leme e pressionar o botão Fire 2. Aqui ele manda um ID único para o Puzzles Manager, para que assim eu consiga tratar cada plataforma de forma independente. E pronto, está concluído. O interessante é que eu posso moldar essas plataformas também como eu achar melhor, pois o que é rotacionado é o game object pie, e os filhos é que são os sprites da plataforma. Bom galera, estou bem satisfeito com o resultado do game. Sei que não será um game inovador ou que vai mudar o cenário mundial de jogos, mas vai te proporcionar horas bem divertidas, desvendando segredos, puzzles, enfrentando desafios e liberando coisas secretas e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Um grande abraço e até o seu like, se inscreva no canal 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 se